Os nerds dominaram o mundo, mas será que a gente deve comemorar? Na sexta, dia 25 de maio, se celebrou o Dia do Orgulho Nerd, ou do Orgulho Geek, como alguns proferem. Ou ainda o Dia da Toalha, em referência ao clássico O Guia dos Mochileiros das Galáxias. Só que a real é que os nerds hoje deveriam era celebrar todos os dias, pois eles, ou melhor nós, conquistamos o mundo. Tem uma cena que traduz bem como isso ocorreu. Já viu aquele filme Anjos da Lei? É um remake de uma série dos anos 80 que tinha um Johnny Depp. No filme, os policiais mais velhos se disfarçam de alunos colegiais. Ao chegar na escola, um deles, que na juventude era aquele valentão popular, acha que vai arrasar ao entrar com uma mochila pendurada numa alça só, chamando os outros de nerds, como se nerd fosse uma ofensa. Bem, o cara pensou que estava nos anos 90, só que agora é o século XXI. Quem reina na nova escola são os nerds, que passam a zoar os valentões. E como isso ocorreu? Quando eu era adolescente, RPG, cards tipo Magic, sabe? Quadrinhos, gadgets, ou mesmo a internet em si, ou mesmo se esforçar para ir bem nos estudos, eram coisas tidas como de nerds. Lembro como os valentões e as meninas populares me enchiam pelos meus gostos. Ah, como não largavam do meu pé quando eu e uns amigos e umas amigas parávamos no recreio para jogar Dungeons & Dragons. Isso até um certo momento, em que começamos a amadurecer. E a maré mudou. Agora, a situação toda se inverteu. RPG, principalmente os de videogames, ficaram pops. Quadrinhos viraram filmes. Oito dos dez maiores lançamentos do cinema são de produções da cultura nerd. Lá na liderança, o novo Vingadores. Gadgets, antes tidos como bizarros, são usados por todos, de iPhones a impressoras 3D. Os grandes líderes do planeta deixaram de ser aquele estilo cowboy, tipo um Marlon Brando ou um Ronald Reagan, ou um Yuppie, do jeito das protagonistas do Sex and the City. E quem está lá no topo nestes anos dos nerds é Mark Zuckerberg e companhia. Na cultura, os ídolos agora são os personagens de Big Bang Theory, ou Hermione, do Harry Potter, ou Kevin Smith, ou Jude Epaton. Até numa área em que os nerds achavam que sempre iam perder, a sexual, são eles que mandam agora. As novas musas de Hollywood vieram da cultura nerd, como a Emma Watson ou a M. Stone. E os musas também, tipo o Andrew Garfield. Isso quer dizer que o mundo virou nerd? Nada disso. Assim como no passado, o do domínio dos valentões não eram todos valentões, o que aconteceu é que os frutos nerds, dos tecnológicos e científicos aos culturais, passaram a permear a sociedade. E quem não é nerd, teve de se adaptar. E, de certa forma, até se submeter. Você duvida? Então vamos fazer assim. Joga teu iPhone no lixo, nunca mais ligue o videogame, desligue o computador e tente sobreviver por aí. E boa sorte, valentão. Tem uma frase clássica do Bill Gates em que ele falava Seja legal com os nerds, pois você pode acabar trabalhando pra um no futuro. Vamos atualizar isso? Basta tirar o pode da frase. A probabilidade de ter um nerd lá no topo agora é tão grande que passa a ser certo que um dia você, se não for o cara do topo, será funcionário de um nerd. Devemos celebrar? Por um lado, sim. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos já mostraram que oito em cada dez americanos nerds têm orgulho de seus passatempos. Hobbies que antes eles tinham que esconder. Como eu e meus colegas tentávamos ocultar dos valentões do recreio a sala em que íamos jogar Magic. Mas isso não quer dizer que acabou o bullying. Ou com preconceitos. Pra começar, tem uns que só gostam de serem chamados de geeks, não de nerds. Já viu isso? Sabe o real motivo disso? Pois eles ainda são os valentões que na primeira oportunidade vão zoar os estudiosos de óculos. Mas também querem ser populares e gostar de Vingadores. E se vestir com camisetas com personagens que muitas vezes eles nem sabem por quem foram criados. Ou você aí conhece o Jerry Seagal? Aposto que a maioria teve de dar um Google, né? E a cultura nerd também tem suas, digamos assim, doenças. Como o sexismo e o ódio contra os valentões que persistem por aí. Agora, o que tem mais pra ser celebrado disso tudo? O fato de que o conhecimento, o estudo, alicerces da cultura nerd parece que ao menos começaram a valer mais do que a violência, a repressão, um bullying e um ser cheio de músculos, se achando tipo o Johnny Bravo no recreio. Aliás, a vida me mostrou que esses daí costumam acabar tipo o Johnny Bravo mesmo, sabe? Uns adultos bomba dois, que ainda moram com a mãe e quando ela sai pra viajar, continuam a precisar de cuidados de uma criancinha nerd, como o Babá. O que é isso? O Abdominador?